Gente, vocês sabem quem que é esse? Vocês conhecem? Chama Jorge Santos. Esses deputados inúteis que foram eleitos pelos patriotários no ano passado, eles foram até os Estados Unidos entregar uma denúncia contra o Brasil pra este deputado. E sabe o que aconteceu, gente, com ele? A gente volta a falar agora dos Estados Unidos, onde o deputado, filho de brasileiro, Jorge Santos, acabou de ter o mandato cassado pelo Congresso. Ele falou com a CNN logo depois da votação. E quem tem detalhes é a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Mariana Janjá. Como Mari, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, boa tarde a todos, muito obrigada. Pois é, o Jorge Santos foi expulso por 311 votos favoráveis à cassação do seu mandato, 114 votos contrários, ele precisava de dois terços da Câmara pra que fosse expulso. Como foi dito, o deputado Jorge Santos, cassado nos Estados Unidos, recebeu deputados bolsonaristas para fazer aquele circo, pago com dinheiro público. Gustavo Geyer, Magno Malta, Júlia Zanatta e Eduardo Bananinha, fizeram até uma foto juntos com o deputado que foi cassado por corrupção. Agora eu te pergunto, algum desses bolsonaristas vai pedir desculpas? Algum deles vai se retratar? Duvido. E naquele dia 15, em que ele recebia a comitiva de extremistas brasileiros, ele foi denunciado pelos seus pares na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E nesse dia 1º de dezembro, ele foi cassado pelos seguintes crimes. Fraude, estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documentos, falsificou o próprio currículo, mentir sobre o juramento, além de desvio de dinheiro para as eleições. Uma pessoa do bem, da parte da família, que os nossos deputados e senadores foram visitar lá com o nosso dinheiro. Foi cassado. Porque, com certeza, gente boa, o cara não é. Agora, vejamos outras notícias internacionais envolvendo o Brasil, que estão sendo mais faladas no dia de hoje. Lula deu entrevista hoje à TV Al Jazeera, do Catar, e que é dominante em todo o Oriente. E ele falou que o Netanyahu, ele é um extremista da direita, e que ele não tem sensibilidade nenhuma ao permitir que mulher, crianças e idosos sejam mortos por conta de um conflito. Que eles não têm culpa nenhuma. E disse mais, disse que o Joe Biden é culpado, porque se os Estados Unidos não quisessem que essa guerra fosse adiante, a guerra não iria. E, no entanto, o Joe Biden cruzou os braços. Aliás, cruzou os braços não. Agiu para que essa guerra ocorresse e continuasse a ocorrer. Prepara o lombo, viu, Lula? Que a imprensa sionista vai cair em cima de ti com gosto. O Tribunal de Haia decidiu que o território da Guiana, que a Venezuela está querendo trazer para si, que é rico em petróleo, pertence de fato à Guiana, que a Venezuela não deve levar adiante esse plano de trazer para o seu território essa parte da Guiana. Vai ter Guiana, vai? Eu acredito que o Maduro não vai ter coragem de enfrentar os Estados Unidos e o Ocidente, todinho, Altã, por conta de um território. A gente sabe que os Estados Unidos, as empresas americanas, já começaram a explorar o petróleo dessa região e a Venezuela, com anos de atraso, agora que vem requerer esse território. E o Brasil já reforçou o exército nas fronteiras com a Venezuela e com a Guiana, já se preparando para um possível conflito. Bem, na minha opinião, foi um grande erro do Maduro fazer esse referendo, apenas visando despertar um nacionalismo para tentar se beneficiar, eleitoralmente, no futuro. Com essa atitude, ele deu brecha para uma potência estrangeira ter argumento para vir aqui na América do Sul, e intervir. Também deu pretexto para a Guiana aceitar a criação de uma base dos Estados Unidos naquele país. Isso era tudo que o Brasil não queria, e acredito que nem mesmo a Venezuela queria. Uma base praticamente dentro da Amazônia. No final, todos só temos a perder. Portanto, foi uma grande burrice. Enquanto isso, temos um grave problema interno aqui no Brasil. Uma grande possibilidade de acontecer o maior desastre ambiental no país. Estou me referindo à possibilidade de desabamento de bairros inteiros em Maceió, devido às minas da Brasquim. E hoje, mais de 40 mil pessoas estão experimentando o que vai ser o maior desastre ambiental relacionado com a mineração, mesmo maior que Brumadinho, mesmo maior que Mariana, vai ser o maior desastre ambiental brasileiro no quesito de impacto da mineração. É muito infeliz para a gente que é da área das geossciências, porque é aí que está a importância dos estudos estruturais, dos estudos geológicos, antes da implementação dessas minas. Porque depois que as minas foram implementadas e tendo esse risco geológico dessas falhas, que o Serviço Geológico Brasileiro já comprovou que essas falhas foram reativadas pela exploração mineral, é que a gente está tendo esse grande problema geotécnico. Infelizmente, agora, realmente, a única medida que pode ser feita é a remoção da população local. Foram identificados sismos, agora, recentemente, nessa semana, foram identificados sismos. E esses sismos foram os indícios alarmantes para remover a população. E como é uma área muito grande a ser afetada, não existe nenhuma medida mitigatória que se possa ser feita no momento. Já foram feitas as interrupções, já foram feitos vários estudos sismológicos, os estudos para identificar aonde podem ser feitos os reparos nessas minas, para ampliar a sustentação delas. Mas, imediatamente, não há nenhuma medida que possa ser tomada, a não ser a prevenção e a remoção da comunidade local. Porque ali são cinco bairros afetados, Agora, pode ter uma CPI para apurar quem são os culpados por este problema gigantesco. O senador Renan Calheiros é o autor do pedido da CPI da Braskem. Enquanto isso, o prefeito de Maceió, que fez um acordo bilionário com a empresa, tenta jogar a culpa para o governo federal e para o governo estadual. Agora, vai ficar um jogo de empurra e empurra. No final, é uma disputa de interesses financeiros e eleitorais. E é por isso, Natuza, que eu não fiz nenhum acordo, enquanto governo de Alagoas, com a Braskem. Pelo contrário, nós criamos um grupo de trabalho para fazer essa discussão com a região metropolitana, incluindo os prefeitos da região metropolitana, incluindo todas as vítimas que foram afetadas por esse crime, os comerciantes, porque nós queremos uma solução definitiva. Muito sofrimento para todos nós, para as pessoas. Governador, em um dado momento, o senhor disse o seguinte, nós, no governo do Estado, não fizemos nenhum acordo com a Braskem. Isso é uma indireta para a prefeitura da capital, que fez um acordo? Não, Natuza, não é uma indireta, é uma realidade. Foi feito um acordo por parte da prefeitura, na ordem de 1,7 bilhão de reais, sem nenhuma transparência, sem a participação das vítimas, sem a participação das outras prefeituras da região metropolitana, sem a participação do governo de Alagoas. De repente, de uma hora para a noite, de uma hora para a outra, se sai esse acordo, e eu olho com muita estranheza para esse acordo da maneira que foi feito.